Qual foi o contexto da minha produção? Opa, desculpa, acho que saiu. O contexto da produção. Foi realizado a implementação desse produto educacional, numa turma de nono ano do ensino fundamental, anos finais, na cidade de Congoins. Por que essa temática? Por que eu abordei essa temática? Bom, primeiro porque os alunos, a maioria, são da zona rural e tem muito contato com o agroquímico, o município gira em torno de agricultura, então a maioria do consumo de água dos alunos vem de minas d'água, de poços artesianos, então essa era uma temática que eu considerei como importante para trabalhar com eles, mesmo como eu sou professora de matemática da turma e trabalhei ciências nessa turma, trabalhei o ensino por investigação. Então, quais foram os objetivos da implementação desse produto educacional? Um dos objetivos era fazer com que eles identificassem quais eram as ações do ser humano, tanto no consumo quanto na contaminação da água, o que isso influenciar na vida deles, de que maneira que eles poderiam ter atitudes ou comportamentos para melhorar a qualidade da água ou da qualidade de vida dos alunos. Como referencial teórico, dentre tantos referenciais, como a Saceron, o Ford e tantos outros, foi utilizado para a organização da minha sequência de ensino investigativo o ciclo da sequência de ensino investigativa da Ana Maria Pessoa de Carvalho. Eu utilizei o livro do ano de 2013 dela e aqui está uma representação esquemática desse ciclo que foi utilizado, o problema, que a gente sabe que ele pode ser um problema experimental ou não, que eu posso estar usando uma demonstração, que no caso o problema ele iniciou com um problema não experimental. Eu já vou passar o quadro explicando, tá? A sistematização do conhecimento construído, que a gente entende que é aquele texto formal que vai me ajudar a entender aquele problema. A contextualização do conhecimento nesse ciclo, que seria eu contextualizar, eu ligar com o social, de que maneira que aquele problema ou aquela questão que surgiu, eu vou poder usar, contextualizar com a minha situação real, com o meu dia a dia. E a avaliação, que a gente entende que ela é formativa, que ela acontece durante todo o processo, e a gente sabe também que esse ciclo, ele pode ser vários ciclos e que esse ciclo, ele pode tanto ir quanto voltar, eu posso voltar no problema, eu posso contextualizar dentro do problema, e a avaliação é durante todo o processo. Para os alunos, trabalhar com esse ciclo para eles foi diferente, porque, como a gente viu hoje, até na palestra da Saceron, a avaliação para eles é só aquela avaliação de nota, né? Então, essa avaliação formativa durante todo o processo, para eles foi bem diferente. Bom, então, como referencial teórico da sequência de significativa, eu adaptei do livro de Carvalho, 2013. Então, aqui tem o primeiro ciclo, tá? A metodologia que foi utilizada, então foram utilizados dois ciclos. O primeiro ciclo, ele tinha duas aulas, e cada aula, duas horas-aulas de 50 minutos, então eram aulas geminadas, tá? Então, o problema central foi instigar os alunos, ou questionar, que água que eles estavam consumindo? Será que ela era adequada para o consumo, né? Como eles poderiam saber? Então, esse problema central foi realmente para instigar eles a pensarem na situação real deles. Para ajudar nesse problema, eu utilizei uma atividade experimental, né? Do filtro, aquela atividade que se utiliza em ciências, só que eu não intervi na atividade. com estudos, de textos, para orientar o produto educacional e a dissertação, a gente sabe que não pode estar intervindo, a gente tem que deixar o aluno pensar. Então, essa atividade foi bem interessante, por quê? Eles tiveram que pensar, alguns pediram para refazer o filtro, porque eles começaram a observar que a maneira como eles escolheram, né? Os elementos ali para colocar no filtro, feito de garrafa PET, eles viram que daquela maneira não dava certo, ou que a outra equipe estava fazendo melhor. Então, aquela interação entre eles ali foi bem importante. Aí, a gente teve texto, né? Atividades extra-classes de pesquisa, questões sobre o dia-a-dia. Foi abordado também a fonte de água utilizada pelo município, pelo município de Congoinhas, que é uma atividade que também pode ser implementada em qualquer realidade, porque para analisar a água de qualquer que seja a realidade dos alunos. Alguns alunos que eram da cidade também começaram a questionar se as suas caixas de água eram limpas, periodicamente, e tudo mais. Também esqueci de falar que esse trabalho foi um trabalho interdisciplinar. Por quê? Porque ele envolveu geografia e também matemática. Claro que língua portuguesa, na interpretação, nos relatórios, e tudo mais. No ciclo 2, foram três aulas. Três aulas, duas horas-aulas cada uma. Nesse ciclo 2, qual que era o objetivo? Abordar conceitos relativos à ação do ser humano na preservação e contaminação. Então, primeiro, eles tiveram um contato, qual era a fonte de água, o que poluía, se a fonte de água deles era boa. No segundo momento, no segundo ciclo, eles começaram a analisar qual era a ação deles, que atitudes eles poderiam tomar para melhorar essa qualidade da água que eles estavam consumindo. Então, aqui teve, além dos textos, na sistematização, uma atividade experimental, onde eles teriam que analisar várias misturas de água em equipe, sempre lembrando que as atividades foram em equipe, eles teriam que analisar várias soluções, só analisar, observando com o olfato e dizer se eles consumiriam aquela água ou não. Então, ali eles tiveram que discutir entre o grupo se poderiam consumir ou não aquela água, se visivelmente ela parecia limpa, se não parecia. Então, foi uma atividade bem interessante também. Claro que teve aluno que experimentou, né? Mas, alguns não, e eles, o interessante também foi o seguinte, cada atividade experimental, eles teriam que preencher fichas, né? Fichas, e esse preenchimento das fichas instigava eles a escrever bem, porque eles teriam que depois expor para a sala o que eles tinham preenchido nas fichas, o porquê. Então, além de registrar, eles teriam que argumentar a opinião deles nesses registros, tá? E a última atividade, que também foi bem interessante, eles tinham que fazer o registro por foto ou por relato da fonte de água que eles consumiam. Então, o que acontece? Muito aluno, como é zona rural, eles não, eles não tinham esse contato, não iam lá na mina d'água ou não iam lá ver como era. Então, esse ir na mina d'água de onde vinha água ou no poço deixou alguns alunos assim, nossa, não conhecia a mina d'água, nossa, tá contaminado, né? Tem plantação perto, então corre o risco da chuva levar essa contaminação e tudo mais. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, tá? Do filtro de água, né? Aqui eles produziram gráficos nessas duas fotos de baixo, eles produziram gráficos sobre o consumo de água. Foi bem interessante porque alguns alunos, como eu já dava aula pra eles de matemática, alguns alunos que eram quietinhos ou que não questionavam nada, nessa atividade em grupo eles questionaram, eles perguntaram, foi bem enriquecedor. Ótimo, faltam dois minutos. Tá acabando, tá acabando. Isso, aqui tem a foto do segundo ciclo, tá? Eles analisando as misturas de água e as fotos, duas fotos que eles trouxeram, né? Da mina d'água, de uma represa que realmente estava contaminada com a embalagem de agroquímico, que deixou eles assim, bem assustados. O que que eu considero, assim, que foi muito importante? Eles tiveram uma atitude ativa no trabalho, tá? Construíram o conhecimento, isso foi real nos relatos, na sistematização individual que eles produziram, nos textos. Autonomia, eles observavam, eles criticavam, investigavam, alguns alunos extrapolaram as pesquisas que tinham que fazer, eles pesquisaram coisas a mais, começaram a mudar, né? A entender o que que tinha que fazer com a embalagem de agroquímico, se tinha que devolver para a empresa, se não tinha, se ficava jogada na... onde eles moravam. E eu coloquei até em negrito aqui, que eu achei interessante, o trabalho em grupo, que ele é incentivado, né? No ensino de ciência por investigação. Porque esse trabalho em grupo auxilia na interação mesmo, na oralidade, né? Na troca de conhecimento. Então, não é aquela fila um atrás do outro, aquele grupo, aquele trabalho em grupo, eu acredito, assim, que foi uma das coisas que mais colaborou, porque fez com que eles trocassem experiências e também esse grupo, ele não foi organizado conforme o que eles queriam, né? Foram grupos formados na sala e cada ciclo tinha um grupo diferente, então eles tinham que interagir com todo mundo da sala. Sendo que a sala tinha 32 alunos, então eram vários alunos. E aqui as referências, né? Algumas que foram utilizadas. Acho que já deu, né? Nossa, 10 minutos passa muito rápido. Deixa eu interromper aqui. Aí. Eu acho que é isso, né? Obrigado. Obrigado. E a gente que agradece. Pessoal, eu autorizei a entrada, o trabalho do Danilo, chegou alguém aí que vai apresentar, porque só tinha um autor, eu acho que não é o caso. Vamos. Tá aí, não, né? Tá. Então, nós vamos passar para o terceiro trabalho que está na nossa relação, que é o trabalho da Larissa e do Natan. Esses eu já confirmei aqui. Joia, Larissa. Então, por gentileza, agora a bola está com você. Ok. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela a primeira vez que eu faço isso. Tranquilo. Mas vai aí, se tiver dúvida, eu vou te auxiliando aqui. Tá. Joia, já conseguiu. Tá dando para ver aqui, certinho? Certinho. Só colocar em moda apresentação e mandar ver. Deixa eu marcar o tempo aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa e juntamente com o Natan nós elaboramos um relato de experiência sobre a aplicação de uma sequência didática investigativa, cujo tema foi o escritológico do planeta. Nós somos alunos de mestrado na Universidade de São Paulo, sob supervisão do professor Marcelo Motocani. Então, vamos lá. Então, vou começar com o nosso marco teórico-metodológico. Nós, então, nos baseamos para a elaboração da sequência didática, né, a alfabetização científica, ensino de ciências por investigação. alfabetização científica sendo aí um dos objetivos, né, do ensino de ciências de maneira geral, já faz algumas décadas e para alcançá-la, né, tem se empenhado a estratégias e abordagens didáticas que vão proporcionar uma maior autonomia de pensamento, de tomada de decisão ao aluno, pensando aí, né, nas necessidades e habilidades que são necessárias para ele exercer a sua cidadania, né, na contemporaneidade. E essa perspectiva de alfabetização científica, ela se ancora no termo cunhado por Paulo Freire, né, sendo esse sentido de alfabetização um fator, e a prática dela não um fator propulsor, 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 do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como um todo. E uma abordagem didática que vai estar favorecendo aí, proporcionando essa alfabetização científica, é o ensino de ciências por investigação, né, assim, no contexto desse trabalho. E ele vai proporcionar tanto essa autonomia de pensamento, né, quanto fomentar esse pensamento crítico por meio da resolução de um problema contextualizado, né, e além disso, também vai estar possibilitando que se alcance, né, que se trabalhe os eixos estruturantes da alfabetização científica propostos aí por Sacerona Carvalho, né, sendo eles, esses, compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, o entendimento das relações CTSA. E, então, esse arcabouço teórico, né, está, ajuda, né, nossa, a elaboração de todas as sequências didáticas elaboradas no laboratório de ensino de biologia e, no caso, essa foi elaborada por bolsistas do PIBID no ano de 2017, então, já faz um tempinho e foi aplicada a 33 estudantes do sexto ano do ensino fundamental de uma escola pública na cidade de Ribeirão Preto num período, num tempo de 12 aulas, né, então, assim, é bastante, só que foi grande também a quantidade de conteúdo que nós conseguimos abordar nessa sequência. De acordo aí com o quadro de conteúdos e habilidades em ciências do Currículo do Estado de São Paulo, que está escrito aí nos slides, então, reconhecer a transformação do estado físico da água, associando as respectivas mudanças na temperatura, construir e aplicar o conceito de ciclo hidrológico para interpretar, os diversos caminhos da água no ambiente, e conhecer valorizações que promovam o uso racional da água. Então, indo para o relato da sequência, né, foi inicialmente levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o ciclo da água, nós pedimos para eles descreverem, né, da forma como eles desejassem, com desenhos e escritas, da forma como eles quisessem, qual seria o caminho, né, das gotas de água ao sair da nuvem. Então, a grande maioria deles relacionaram a questão da chuva, eles desenharam o sol, desenharam, né, corpos de água, algumas coisas até, às vezes até algumas setas, mas raramente isso de maneira cíclica, né, então, assim, eles desenhavam locais, né, onde se encontravam a água e não necessariamente tendo uma relação entre si. Deixa eu avançar aqui. E, posteriormente, né, feito isso, nós começamos, então, a trabalhar esses conhecimentos a partir, né, do que nós conseguimos ver nesse levantamento de conhecimentos prévios. Então, nós construímos terrários pra eles poderem ter uma noção visível aí, né, dessa, do ciclo da água. Então, eles elaboraram hipóteses, nós fizemos o terrário, né, com um aquário de vidro, tampamos, colocamos algumas sementes, um potinho com água, perguntamos, o que vocês acham que vai acontecer, né, com essas sementes? E a hipótese da grande maioria deles foi, vai morrer, não vai sobreviver. E foi bem interessante trabalhar isso com eles porque eles viram aí depois de uma, duas semanas que a planta continuou viva, né, germinou, cresceu. Então, foi bem interessante. Posteriormente, nós entramos aí no tópico de poluição e chuva ácida. Foi feito mais um experimento, né, com eles. Então, nós utilizamos um experimento envolvendo a mudança da coloração em flores por meio da alteração do pH do meio aquoso com a presença de enxofre. Então, nós mostramos para eles o experimento e eles também elaboraram hipóteses. O que aconteceu? Por que aconteceu? Qual foi o fator que ocasionou a mudança da coloração nas plantas? E aí, elaborando essas hipóteses, eles desenharam um experimento e puderam aí sugerir mudanças. Então, nós construímos novos experimentos com base nas hipóteses que eles criaram, né, e até que eles chegaram na conclusão aí da questão do enxofre, da alteração do pH. Esse resultado foi discutido, né, entre os grupos e foi sistematizado também por meio de uma pesquisa na sala de informática da escola. Posteriormente, houve também um planejamento e elaboração de experimentos sobre separação de misturas aquosas. Então, parecido até com o relato anterior, né, então nós abordamos a questão do tratamento da água e do consumo da água por meio da separação de misturas aquosas com a construção de um filtro de garrafa PET. Então, foi discutido também conceitos como a solubilidade, a densidade da água que são importantes aí na estação de tratamento de água para o consumo humano. Nós também entramos na questão do aquífero, né, que aqui, Ribeirão Preto, é uma região de afloramento desse aquífero, então é um conceito bem tranquilo, assim, de ser trabalhado visível, de ser trabalhado com os alunos. E, isso, esse foi o conteúdo. E aí, por fim, a nossa atividade final foi a relaboração, né, do ciclo da água com base nesses conhecimentos que foram discutidos nas aulas. Deixa eu mudar aqui para vocês poderem ver. Aqui é o desenho do mesmo aluno na primeira aula e na última aula, então a gente vê algumas mudanças aí, principalmente na questão cíclica, né? Então, nós vemos, inclusive, que ele relaciona caminhos diferentes aí para a água, né? E é bem visível a inserção da estação de tratamento de tratamento da água em quase todos os desenhos, né, de situações do cotidiano utilizando a água, enquanto a água do primeiro desenho, ela era uma água que estava fora da realidade deles, neste segundo, né, que nós acreditamos aí que é a promoção, principalmente, do terceiro eixo da alfabetização científica, essa relação CPSA, onde o fenômeno científico, né, o artefato científico, ele vai estar presente aí no cotidiano do aluno e ele reconhecendo a ciência, né, conectando esse conhecimento científico, conhecimento científico escolar, especificamente, com o cotidiano dele. Então, nós temos aí, né, alguns elementos interessantes, né, que eu gostaria de mencionar, que são o tratamento da água, né, uma pessoa tomando água, né, e mostrando aí a promoção desse terceiro eixo. e como considerações finais, né, gostaria de mencionar aí a importância do ensino na perspectiva investigativa para a promoção da alfabetização científica, para que o aluno reconheça, né, a ciência que já existe, né, os fenômenos científicos que já existem em seu cotidiano, para que ele faça uma relação disso com aquilo que ele vê na escola, né, com esses conhecimentos importantes para a sua constituição como cidadão, né, e os principais conteúdos e habilidades para o sexto ano previstos no currículo do estado de São Paulo foram devidamente contemplados por meio dessa sequência didática e o processo de alfabetização científica, né, acho que ficou claro para nós, espero para vocês também, que ele contribui aí também para a construção desse cidadão que pensa de uma maneira crítica e responsável, ou seja, ele sabe de onde está vindo essa água, por que ele está consumindo essa água, né, a questão da mudança climática global, né, então todas essas relações foram possíveis de serem feitas, né, e tudo isso por meio aí de uma abordagem investigativa promovendo alfabetização científica. Então, essas são as referências do trabalho e eu agradeço a oportunidade. Incrivelmente precisa no tempo. Muito bom. Vamos lá. Obrigado, Larissa, excelente trabalho também, tá? Excelente. Agora é o trabalho do Elton, da Fernanda e do Marcelo, professor Marcelo, na Aja. Ensino por investigação científica no ensino médio a qualidade da água. Suelton, certinho aí, agora é com você, rapaz, fica à vontade. Muito obrigado aí, o anfitrião. gostaria que vocês me dessem um retorno se tá saindo direitinho o áudio, tá bom? Tá ótimo, tá tranquilo. Eu tive o problema que faltou energia justamente agora e eu dei que entrei até em pânico aqui, mas tá indo certo aqui com o celular. Não, cara, a gente vai ajeitando, faz as coisas com carinho que dá certo. Vai dar certo, sim. Isso aí, lá. Então, é, deixa eu apresentar aqui, o Elton, enquanto você vai ajeitando aí, só falar uma coisa pro pessoal. Pessoal, foram surgindo questões a respeito dos trabalhos ao longo das apresentações, registra no chat, tá? Vocês estão muito quietinhos no chat aí, vamos registrar pra gente ter uma discussão animada, porque os trabalhos têm uma qualidade muito boa, tá joia? Vai lá, o Elton. Então, primeiramente, gostaria de agradecer mesmo, né, estar aqui nesse evento sensacional, né, com pessoas que a gente, que a gente tanto estuda sobre eles, o Celeste Aceron, né, muitos outros aí que a gente fala sobre eles, cita eles, e aí, a gente tem aí essas pessoas acompanhando a gente. O nosso trabalho, então, o Ensino por Investigação Científico no Ensino Médio, a qualidade da água, as quais, né, foram feitos aí no meu trabalho de mestrado do ano passado, sou eu, o Elton, da Silva Arruda, a minha orientadora que foi a Fernanda e quem ajudou a gente muito foi o professor também, Marcelo Nagy, todos nós da UFJF. Então, a gente tem aí como objetivo geral do trabalho é realizar a inserção do tema água, qualidade, análise microbiológica e importância no conteúdo de biologia para os estudantes do primeiro ano do Ensino Médio por meio do ensino por investigação. Dentro desse objetivo, a gente tem os objetivos específicos de promover atividade investigativa sobre a qualidade da água em um contexto local e por meio de método de ensino por investigação com elaboração de problemas científicos, né, e todos os pontos aí pertinentes ao ensino por investigação. Também foi avaliar essa prática através de aplicação de um questionário sobre água, qualidade, análise, a microbiologia e a importância. e aí esse trabalho ele se deu aí num âmbito de da educação, né, como ela é praticada, né, na maioria das vezes, eu, além de ser aí ter um estudante, eu também sou professor, então, também estou aí inserido no chão da escola, como a gente costuma falar, e a educação aí, ela é praticada às vezes, né, na simples transferência mesmo dos conteúdos, né, sem uma abordagem, sem uma uma forma de trazer aí o aluno para o interesse, para o que a gente está, né, tentando ali transferir. Então, essa aí é uma das coisas que motivou a gente. A outra é a água que na nossa região, né, na região que a Sá, os alunos aí estão inseridos também, além de todos os problemas, a escassez, os problemas ambientais que a gente tem passado aí, a gente tem também o problema aqui, que foi o maior desastre tecnológico ambiental aí, né, que o nosso país já teve, que foi esse acidente de Mariana, né, um dos maiores aí, né, que acabou tendo já outro depois dele aí, mas é, então, aqui foi muito atingido, né, nós perdemos um grande rio da região, os alunos, então, eles estão muito, muito aí ligados a isso, o outro rio que abastece a região também, sofre com muita poluição, então, esse tema foi muito importante aí para nossos alunos. Nesse âmbito aí, a gente tem aí o escopo metodológico básico da nossa, que a gente utilizou aí, que é a Saceron em Carvalho, 2011, a coisa ela cita, né, que assim as discussões devem propiciar que os alunos levantem hipóteses, construam argumentos para dar credibilidade a tais hipóteses, justifiquem suas afirmações e busquem reunir argumentos capazes de conferir consistência a uma explicação para o tema sobre a qual se investiga, então, isso aí é basicamente, né, uma abordagem, abordagem investigativa aí, que está sintetizada aí nesse parágrafo da Saceron e da Carvalho. A nossa metodologia, então, né, foi baseada em Saceron e Carvalho em 2008, basicamente, a gente teve aí as etapas, tá, buscou-se no trabalho, a gente pode ter essa abordagem sim por investigação em diferentes níveis de autodeterminação e a gente tentou trabalhar com o máximo de autodeterminação possível, então, os alunos, eles tiveram uma liberdade muito grande de fazer aí as suas escolhas para a prática científica, então, a primeira etapa aí foi a problematização, então, os alunos receberam aí uma problematização, um problema que teve com os índios Machacaliz, aqui na região próxima, que teve um surto de diarreia que levou à morte de várias crianças, vários índios, devido ao consumo de água ali, a gente teve também a demonstração dos problemas, mostramos, falamos sobre o desastre da SAMARC, falamos essas coisas para contextualizar e aí, baseado em Arango, Chaves e Face, em 2009, pedimos que eles elaborassem problemas científicos, então, eles foram divididos em grupos e elaboraram esses problemas científicos. Os problemas, então, a próxima fase foi realizar o levantamento de hipóteses, o que seria esses problemas, como é que eles poderiam ser resolvidos. após o levantamento dessas hipóteses, os alunos, eles foram aí levados a elaborar um plano de trabalho, então, eles usaram a criatividade deles aí para falar como que eles poderiam testar, como que eles testariam aqueles problemas que eles haviam feito ali, em grupo, e aí, eles elaboraram esse plano de trabalho, decidiram testar a água, comparar a água de dois rios da região, o Rio Doce e o Rio Guandu, então, eles compararam a água desses dois rios, outro grupo decidiu comparar a água de nascente com a água potável, porque eles acreditavam inicialmente que a água de nascente era mais pura do que a água potável, então, decidiram comparar isso, outro grupo decidiu simplesmente comparar, realizar aí uma fervura da água e testar se ela era eficaz aí em promover os mesmos efeitos que o tratamento de água, e aí, a partir disso, eles montaram os experimentos, e aí, lá na montagem da RAN experimental aí, os alunos que pegamos todos ali, na verdade, levamos eles, vocês vão pegar a água do Rio, fomos lá e coletamos a água do Rio, o Rio Doce, tá no seu experimento? Tá, coletamos, o Rio Maia Sul, coletamos, a nascente, fomos lá e conseguimos a nascente, o rapaz até usava a água lá para molhar planta e tudo, coletamos a água deles, e aí, eles foram, fizeram esse teste nesse mesmo dia, então, coletamos e fizemos aí os testes gerais, ele também introduzi aí uma análise, que é uma análise que é realizada aí pelas companhias de água, que é o teste, o teste da água aí pelos tubos múltiplos, também mostrei para eles, ó, isso aqui também é uma forma, então, realizaram os testes deles, compararam, a maioria deles quis olhar pelo microscópio, né, para fazer a análise dessas águas aí, coletadas, outro quis ferver a água e testar, olhar no microscópio, também complementamos com esse teste dos tubos múltiplos. Após isso, eles fizeram a análise dos dados e elaboraram seus relatórios, fizeram um banner aí para apresentar, né, e aí por fim, para integrar esse conhecimento, a gente entrou introduzindo aí o conhecimentozinho, que é a partir daquilo que eles falaram e tal, então algumas coisas tinham que, tem que ser aí melhor faladas, melhor resolvidas, esse é a sistematização mesmo, é mostrar para eles o que eles fizeram, né, de forma, de uma forma mais correta. e por fim, a avaliação da metodologia, nas quais cada um foi lá e cada grupo, né, avaliou a metodologia falando que o que foi de bom, o que foi de ruim, né, o que podia melhorar também nessa metodologia. Então, esse trabalho aí terminou com os próprios alunos fazendo a avaliação. Então, tá aí os alunos coletando água nos rios, né, e fazendo aí seus testes lá no laboratório e mais à direita a gente vê o tubo múltiplo, né, mostrando a presença de gás ali que constata que há uma contaminação ali coliformes fecais. Como resultado disso, a gente tem aí, né, algumas classificações que a gente fez baseado no senhor Carvalho. Só para informar, falta um minuto e meio para terminar, tá joia? Ok, tá bom, estamos acabando. E aí, a gente tem um levantamento de hipóteses, por exemplo, que nos relatos, os alunos, eles tinham lá um diário de bordo onde eles preencheram, então a gente tinha ali eles relatando que a gente fervia água totalmente para a gente poder ver o fundo do recipiente e o que sobrasse. Então, tinha uma hipótese clara aí, né, de que fervendo a água e evaporando toda a água eles conseguiriam ver a sujeira. Habituação também a termos instrumentos e técnicas científicas também. A gente tem, através dos tubos múltiplos, a fala de um aluno, através dos tubos múltiplos e como meio de cultura verde, brilhante, vimos e concluímos que foi muito eficaz e concluímos que não havia contaminação. Então, ele demonstrou aí uma afinidade com os termos, os termos científicos aí, né, elaborados, o que, segundo o sacerdão Carvalho, configura aí a alfabetização científica. E a gente tentou trabalhar aí o tempo todo com as correlações entre ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, né, que é uma conexão necessária aí para os alunos de causa e consequência. Foi aplicado também um questionário de sondagem, tá, e aí o questionário de sondagem, a gente classificou as respostas satisfatórias, parcialmente satisfatórias e insatisfatórias. Podemos perceber aí pela barra azul que é de antes, o mesmo questionário foi aplicado após, né, a abordagem, aí a gente pôde perceber a diferença aí, né, o crescimento satisfatório, né, talvez não só do conhecimento, mas pelos alunos terem aí uma atitude diferente em relação ali ao próprio questionário, ao próprio trabalho que foi ali realizado. E aí, com a consideração final, a gente tem a inserção do tema água investigativa que demonstrou protagonismo e pertencimento aí que trouxe protagonismo e o pertencimento em relação às ciências dos alunos, o trabalho, claro, foi realizado com a maior determinação possível, então eles elaboraram seus próprios métodos que a gente já falou e eles trouxeram aí a grande colaboração avaliando o trabalho e demonstrando aí a sua autonomia e o envolvimento com aquela prática. E a nossa referência, desculpa pela correria. Não, excelente, cara. É porque eu que tenho que fazer o papel do chato aqui, mas esse trabalho, viu? Muito bom. Acho que nós estamos com muito trabalho aqui hoje, viu? Muito bom. Então, já vai se preparando aí o próximo trabalho é da Raquel e da Nilma. Professora Nilma já está aí, professora Raquel também está, né? É, eu já tinha marcado. Joia! 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 Ele tem que tirar o compartilhamento dele? Sim, sim, tem. Só um instante. O Elton. Eu estou vendo a cara dele. Oi? Você tem que encerrar o seu compartilhamento onde está Share Screen, aí clica lá e pede para encerrar. Então, não está aparecendo para encerrar, não. Ixi, sério? Deixa eu ver se tem que sair por aqui. Você não conseguiu sair aqui e entra de novo. Tá. É, rapaz, a gente está falando de alfabetização científica e é uma alfabetização, né? A alfabetização tecnológica que eu estou precisando aqui. Não, é tranquilo. Vamos ver aqui. Eu vou sair e entro de novo. Tá, Joia. E aí eu faz a gentileza porque aí fica mais fácil eu estou achando. Joia. Raquel, por gentileza, já pode se preparando aí. Enquanto Nórico Welto pedir a entrada novamente aqui, eu autorizo. Ah, Joia. Temos uma questão aqui, ó. Eu vou compilar a questão, viu, Daniel? E aí, no momento da discussão, a gente coloca ela. Joia. Aqui, ó. Raquel, na hora que você estiver pronta, pode assumir o comando aí. Então, vamos lá. Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade. Então, queria só situar um pouco esse trabalho. Ele é fruto da minha especialização em ensino de ciências pelo SESIMIG. Então, ele foi orientado pela professora Nilma. E a gente trabalhou, né? Utilizando a temática de bebidas alcoólicas e uma perspectiva investigativa para o ensino de soluções em aulas de química. Então, eu sou professora de química da segunda e terceira série do ensino médio há muitos anos. E em função de lidar com jovens, adolescentes que estão numa fase aí de pura festa, esse trabalho surge disso aí, né? Então, ao presenciar essa vivência intensa desses jovens em festas de 15 anos, festas de formatura e afins, e perceber o tanto que eles bebem, então, esse trabalho surge disso aí, né? Então, esse consumo elevado de bebidas alcoólicas por esses jovens em exagero é algo que me incomodava muito, né? E aí, sabendo a função social que a gente tem como professor, como a ciência também tem, como a Lucilena hoje falou belamente, né? Isso me incomodava muito, né? E aí surge, né? O que que poderia ser realizado para que, a partir de um problema social, despertasse o interesse dos estudantes para a compreensão dos conceitos científicos associados ao tema e ainda permitisse um posicionamento crítico? Então, o que que eu, enquanto professora, poderia fazer para unir esse incômodo meu com conhecimento científico, né? Bom, daí tem as bebidas alcoólicas que são exemplos de soluções cotidianas. Então, eu tinha a faca e o queijo na mão, era a hora de unir essas coisas. De que forma eu poderia fazer isso? Aí surge o ensino por investigação com abordagem CTS, né? O ensino por investigação é aquele que a gente tem um problema a ser resolvido e a abordagem CTS é aquela que vai permitir um posicionamento crítico diante do tema. Então, eram as posições que eu precisava para poder trabalhar esse incômodo que eu tinha, né? Então, daí surge, né? Como as bebidas alcoólicas podem ser um tema para o estudo de soluções em aulas de química levando em consideração o ensino por investigação e abordagem CTS, né? Então, eu criei, né? Nós criamos, né? Elaboramos uma sequência de ensino com características investigativas que permitiu o desenvolvimento do conteúdo de soluções a partir do tema bebidas alcoólicas em uma abordagem CTS. Bom, a metodologia que nós usamos, nós nos baseamos na sequência de ensino proposta por Aguiar, né? Onde ele divide a sequência em fases de ensino que ele chama de problematização inicial, desenvolvimento da narrativa do ensino, aplicação dos novos conhecimentos e a reflexão sobre o que foi aprendido. Então, toda a elaboração surge disso aí, tá? Essa sequência foi aplicada a alunos da segunda série do ensino médio, cerca de 90 alunos, que era o que a gente tinha na época, de uma escola da rede privada do município de contagem aqui de Minas Gerais, tá? Até hoje eu aplico a mesma sequência, a gente fez algumas modificações, mas até hoje eu aplico a mesma sequência de tão interessante que ela ficou. Bom, então quais são as fases, né? Quais são as atividades que permearam essa sequência de ensino? Eu trouxe aí de forma bem sucinta. Então, a problematização inicial foi a apresentação de uma reportagem de jornal que falava sobre a questão do acidente e da bebida alcoólica, né? Então, a cada ano eu renovo a reportagem para que ela fique mais atual. E em cima da reportagem eu coloco a questão problematizadora, né? Como o conhecimento científico pode ajudar na discussão e proposição de soluções sobre o tema apresentado na reportagem? E dali a gente começa a debater. Em cima do que debate essa problematização inicial, vem a primeira atividade que é uma pesquisa, tá? Como as bebidas mais utilizadas por ele são cerveja, vinho, uísque, cachaça, era interessante que eles soubessem qual que é a matéria prima de cada uma dessas bebidas, a sua classificação em fermentada ou destilada e como se produz essa bebida. Então, eles realizaram essa pesquisa que envolviam esses aspectos. Feita a pesquisa, a gente fez uma análise dos rótulos dessas bebidas. Então, eu fornecia a eles rótulos de cerveja, vinho, uísque, cachaça e a partir da imagem desses rótulos, só a imagem, eles teriam que buscar ali qual que era a bebida, qual era a marca, o volume da bebida, qual era o teor alcoólico da bebida. Essas informações estavam no rótulo. A partir dessas informações do rótulo, eles teriam que calcular qual era o volume de álcool presente naquela bebida, qual era a massa de álcool e qual era o teor alcoólico dado em grama por litro, porque ele é dado em porcentagem volume e aí eles tinham que converter para grama por litro. De posse dessa informação, eles realizaram atividade três que foram relacionar esses dados obtidos da análise do rótulo com os dados fornecidos pelo SISA em relação ao teor alcoólico, a equivalência do teor alcoólico entre as bebidas. Então, aí a gente começou a trabalhar a informação de que por que que a cerveja, a dose da cerveja é uma lata, por que que a dose da cachaça é aquele copinho pequenininho, né? Então, para trabalhar aqui, quem bebe uma lata de cerveja está consumindo a mesma quantidade de álcool de uma pessoa que bebe aquele copinho pequeno de cachaça, né? Então, aí começou essa discussão, que foi a atividade número três. A atividade número quatro, quando se deve beber para atingir um determinado teor alcoólico, é que já começa a entrar na lei seca, onde fala que o teor alcoólico permitido por lei, né? Que hoje já é, nem se fala muito nisso mais, que é teor zero, né? Mas que é de zero, dois gramas por litro, né? E aí, a gente começa a trabalhar com essa informação, considerando que a porcentagem de álcool absorvida pelo organismo é bem menor. E se ela fosse absorvida totalmente? Quanto de cerveja você teria que beber? Então, essa atividade quatro foi para isso. A atividade cinco, usando o simulador, que é muito legal, fornecido pelo Estadão, um jornal, é um infográfico que tem lá, e aí a gente colocava dados referentes ao sexo, à massa corporal e quanto de bebida que a pessoa ingere. E dali ele vai mostrando uma simulação de como uma pessoa fica. E aí nós começamos a discutir em cima do simulador quais eram os fatores que interferem na absorção do álcool pelo organismo. E aí eles conseguem perceber que a massa corporal, o sexo da pessoa, estar alimentado ou não, interfere na quantidade de álcool absorvido. De posse dessa informação do simulador veio a atividade seis, que falava da relação justamente desse metabolismo do álcool pelo organismo. O processo de absorção dele, quanto tempo se gasta para absorver, quanto tempo se gasta para eliminar esse álcool. E aí para encerrar o desenvolvimento da narrativa, a discussão sobre verdades e mentiras sobre as bebidas alcoólicas, tomar café, banho de ducha gelada, essas questões, resolvem ou não resolvem? Consegue eliminar o álcool ou não do organismo? Então a gente fez essa discussão desses chavões que existem por aí. A aplicação dos novos conhecimentos foi a realização de uma aula experimental onde nós construímos um bafômetro baseado no artigo disponível na Química Nova na escola. Então eles conseguiram perceber como que é feita essa detecção da quantidade de peso no estudo qualitativo. Então a gente só conseguia mostrar que aquela bebida que tinha o maior teor alcoólico modificava mais a cor do experimento que a gente estava realizando. Então foi assim, é super legal a atividade. E para a última fase de ensino, a reflexão sobre o que foi aprendido, nós fizemos um debate baseado nos dados estatísticos do segundo levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool, o LENAD. E aí esse LENAD mostra justamente qual é o perfil das pessoas que consomem, a questão dos jovens e tudo mais. E para finalizar... Um minutinho, tá? Tá, tô terminando. Assistir o vídeo Bebida e Direção que é feito... Ele é... Quem conduz o vídeo é o Lázaro Ramos e ele faz uma abordagem total de toda a atividade que nós fizemos e é um vídeo com uma linguagem bem jovem, bem a cara dos meninos e é muito bacana. Bom, o relato que a gente tem aqui, que a atividade foi muito interessante, como os alunos percebem que o que está sendo estudado faz sentido, o interesse deles é enorme, então a participação deles foi enorme, tá? Ao compreender os teórios alcoólicos das bebidas, eles começaram a refletir sobre isso, eu não vou dizer que eles pararam de beber, mas pelo menos refletiram sobre isso, nem que seja naquele momento ali da próxima aula. As atividades propostas demandaram uma participação ativa dos alunos, então essa questão da gente como mediador influencia muito. após essa atividade, ao aplicar outras atividades que demandavam a compreensão do estudo das soluções, a gente percebe, eu percebi que houve um ganho muito grande, ou seja, eles conseguiram compreender o conteúdo de soluções através dessa atividade e a atividade do bafômetro foi excelente para que eles vivenciassem o conhecimento científico atrelado ao seu cotidiano. As considerações finais, permitiam essa atividade unir a realidade dos nossos alunos ao conhecimento científico, essas investigações associadas à abordagem do CTS propiciam os estudantes de soluções de uma forma mais ampla e significativa e a abordagem investigativa demanda um tempo maior do professor, mas por outro lado, quando faz sentido para o aluno, o engajamento dele se torna muito maior. Então, ao final do processo, nós tivemos um ganho muito grande em relação ao conteúdo de soluções. Essas foram as referências que eu usei. Obrigada pela oportunidade. A gente agradece, Raquel. Excelente o trabalho. Acho que vai dar para a gente fazer uma discussão muitíssimo rica com os outros trabalhos que foram apresentados. Excelente. Vamos lá. Acredito que seja o nosso último trabalho. Laila, Matheus, Bruna e Ana Luísa. Isso. Eu que vou apresentar. Joia, vai. Fica à vontade aí. Você agora está no comando. já está aparecendo? Tá, perfeito. Bom dia, gente. Então, vou apresentar o nosso trabalho introduzindo o ensino de soluções por meio de investigação. Bom, esse trabalho foi elaborado pelo Matheus, pela Bruna e orientado pela professora Ana Luísa de Quadros. Nós somos aqui da UFMG mesmo. Bom, como introdução do nosso trabalho, muitos estudantes, eles enxergam a química como uma ciência de difícil compreensão, por ela conter vários modelos, fórmulas, conceitos e uma linguagem muito específica. Então, para fugir um pouco dessa memorização e desses conceitos avisados, nós buscamos, então, conectar com o cotidiano desses estudantes. desde a nossa formação nos cursos de licenciatura, nós fomos apresentados a diversas metodologias de ensino diferente e essas metodologias para poder auxiliar na aprendizagem dos estudantes. Então, nós escolhemos para trazer o ensino por ação, por acreditar que ele tem o potencial para e engajar mais os estudantes. Bom, então, unindo os conhecimentos cotidianos e científicos por meio do ensino por investigação, nós buscamos tratar do assunto estudo das soluções. Como metodologia do nosso trabalho, primeiramente, falando do contexto, ele foi realizado em duas estrelas diferentes de Belo Horizonte, escolas da rede pública, e ela foi, essas atividades foram desenvolvidas por dois professores que são dois autores desse trabalho. Então, foram desenvolvidas nas aulas de química com estudantes da segunda série do ensino médio. As turmas tinham aproximadamente 40 estudantes e esses estudantes tinham entre 14 e 16 anos. Essas atividades duraram cerca de 50 minutos, saíram um pouco da turma e foram atividades realizadas em estudantes. Como atividade inicial, atividade problematizadora, nós temos a preparação de um suco a partir de um sachê industrial. e aí com isso nós conseguimos já levantar alguns conhecimentos prévios desses estudantes. Bom, numa outra etapa, nós fornecemos alguns instrumentos, becker, agitador, ladoura, balança, e pedimos que os estudantes fizessem de lição daquele suco. Com isso, eles precisaram então, em grupos, levantar suas hipóteses, fazer observações, pensar nos conceitos que eles já sabiam, realizar cálculos, testes, fazer discussões e pensar também na sua experiência prévia. Com isso, alguns conceitos já foram relembrados como solução, soluto e solvente. Os conceitos foram incorporados como diluição, dissolução e concentração. Aí, então, a gente dividiu em quatro etapas de atividades. A primeira etapa de atividade foi a preparação do suco e os conhecimentos prévios. Então, primeiramente, os professores fizeram a leitura da embalagem com os estudantes e ele, então, mencionava que 25 gramas do suco preparava um litro. E aí, nós começamos a investigar os estudantes e nós propusemos como que a gente pode preparar apenas copo, como que a gente prepararia, então, apenas 200 ml. E aí, eles tiveram que pensar em como calcular essa nova medida. O copo, então, definiu suas estratégias para poder calcular. Alguns conceitos puderam ser revisados e os professores também propuseram novos desafios. Como preparar, por exemplo, 100 ml, como preparar 2 litros de suco. A segunda atividade foi a iluição do suco e o cálculo da concentração em gramas. Nós, professores, falamos com os estudantes que o suco estava muito forte, então, perguntamos para ele, ah, como que é de preparar um suco mais fraco? E aí, com isso, nós conseguimos inserir alguns conceitos, então, a gente pediu que eles preparassem um suco 50% mais fraco. Conseguimos também diferenciar alguns conceitos como diluição e dissolução e apresentar também que a gente pode inserir essa linguagem química, pensando que esse forte foi relacionado com a concentração. A terceira etapa das atividades, nós usamos os cálculos de tração para o sal de cozinha. A gente escolheu o sal de cozinha porque ele já tem fórmula conhecida pelos estudantes, fórmula química conhecida por eles, então, nós aproveitamos para fazer revisão de algumas informações da tabela periódica, aproveitamos para relembrar o cálculo de massa molar, conseguimos, então, fazer essas relações de mol por líquido, de litro e grama. E a quarta etapa, que foi a sistematização dos conhecimentos, nós pedimos em cada um dos estudantes construir-se um mapa conceitual sobre soluções e depois a turma inteira elegeu o melhor mapa, um mapa que tivesse as melhores conexões de acordo com o que a gente tinha aprendido ali. Como consideração final, percebemos que os estudantes ficaram muito motivados, tanto com as atividades experimentais, quanto com as atividades teóricas. Nós acreditamos que por tratar do ensino por investigação, eles ficaram engajados. Percebemos também a importância de trazer os elementos do cotidiano para a discussão e percebemos bons resultados em dois contextos diferentes, tanto nas duas escolas diferentes que os professores trabalharam. As referências do trabalho, obrigada. Excelente, a gente que agradece. Pois bem, pessoal, acho que nós tivemos aí todas as apresentações, porque um apresentador não compareceu. Vamos dar início à parte mais interessante, a mais legal, pelo menos eu acho, que é a gente discutir todas essas práticas super interessantes e construtivas do ponto de vista de a gente conseguir aprender e tentar até incorporar algumas coisas na nossa prática mesmo, enquanto docente. Nós tivemos algumas questões que foram colocadas no chat, eu fiz a compilação, mas antes eu queria para a gente abrir essa nossa discussão fazer um breve comentário, eu vou tentar me controlar porque eu falo demais são aquelas coisas que fazer para a nossa profissão a gente acaba se estendendo mais do que deve às vezes. Pois bem, eu assim, fiquei muito feliz de estar participando desse momento aqui com vocês e ter a oportunidade de compartilhar essas experiências que vocês relataram. Primeiro, o trabalho lá com os agrotóxicos que eu achei super legal porque utiliza aquele princípio científico lá da percepção sensória, né? O que aconteceu, se houve mudança ou não a partir da percepção sensória? Até mesmo o sujeito que bebe a água impróprio para o consumo, né? Então, assim, isso eu acho que é interessante a gente levar os nossos estudantes e não só trabalhar com eles com os produtos da ciência, né? Que é o que a gente vê normalmente. A gente trabalha com conhecimentos acabados e transmite, vê muita transmissão. Então, quando você joga o sujeito num espaço onde ele consegue perceber como que o cientista trabalha, como que ele visualiza uma mudança e como que ele racionaliza a partir dessas observações, eu achei muito legal. depois eu queria fazer uma pergunta, acho que é o trabalho da Larissa, lá dos terrários, né? Achei que é uma coisa legal aqui que eu queria um pouquinho mais de informação, mas o trabalho do Elton também trouxe uma outra questão, né? Que ele trabalha com a investigação muito pouco estruturada e eu acho que é difícil, bom, é uma avaliação que eu faço, eu acho que é difícil você gerenciar essas investigações pouco estruturadas, eu trabalho com o ensino médio, então o estudante ele vem com uma concepção do que que é ensino, o que que é aprendizagem, muito centrada na aula transmissiva e quando a gente lança pra ele uma prática onde ele tem que ser o protagonista, ele fica incomodado, entendeu? Inclusive, ele pergunta pra gente, pô professor, que hora que você vai dar aula, né? Que hora que você vai aí anotar, encher o quadro, mas quem tem que trabalhar é você, eu já escutei isso, viu gente? Quem tem que trabalhar é você, não eu, não é bem assim, entendeu? Então assim, quando você traz uma investigação bem desestruturada onde um aluno tem um grau de liberdade, eu acho que é uma questão interessante pra gente ver como é que você gerenciou isso. Aqui, o do terrário que eu anotei, eu queria depois que você falasse, Larissa, por que se vocês conseguirem investigar isso, que eles tinham a hipótese que lá no terrário não ia acontecer nada, entendeu? Porque eu acho legal também a gente ver, ué, mas o que você pensa dessa forma? Pra gente ver como que ele, digamos, faz essa mudança de conceitos, entender melhor esse processo, né, que aconteceu, você demonstrou legal pelos resultados, muito chique. Tem muitas outras coisas, mas eu também não vou polarizar a fala, não. Achei legal no trabalho do álcool, como que tem essa abordagem CTS ali, tipo, na raiz do trabalho mesmo, de discutir esses problemas da contemporaneidade e mais do que isso, né, levar o sujeito à reflexão. E eu gostei da sua última fala, você parou de beber ou não, eu não sei, mas ele refletiu. Eu acho que a nossa função enquanto docentes de ciências é fazer essa provocação, que é essa que, o cientista, eu falo com os meus alunos muito isso, né, eles acham que o cientista é o cara que põe o jaleco e fica ali e acorda com uma ideia biopolítica, o mito da ciência, né, acorda com a ideia, pô, vou inventar uma coisa aqui que vai mudar a humanidade. Não é assim, né, que funciona. É um suor, é uma labuta terrível e é mais erro que acerto, né, e a escola, ela tem que lidar muito com isso, eu acho, o erro, ele ainda é muito pesado para o estudante. Não sei se você já passava por isso, mas o estudante pergunta, o que você quer que eu responda, às vezes, quando você propõe uma questão? Não é isso, né, que é a questão, né, é o que você está conseguindo racionalizar a partir dessa questão que está proposta. Ah, mas e se eu escrever errado? Pô, né, você já sabe que não é por ali, entendeu? É uma coisa. Então, eu acho que são questões, assim, que esses trabalhos de vocês foram suscitando e coisas que são naturais do ensino de investigação, de pura investigação. Nem sempre as proposições que se fazem no processo do trabalho, resolve a questão inicial proposta. E eu acho que os nossos estudantes também têm que vivenciar isso, de seguir um caminho, não conseguir resolver, volta, refaz, volta, refaz, entendeu? E essas coisas que a gente passa enquanto produtores da ciência, né, fazendo um mestrado, um doutorado, a gente pega um caminho, não dá certo, volta, refaz, e é isso, entendeu? E a questão do engajamento, porque muitos trabalhos foram assim, olha, quando eu propus uma questão na qual o aluno se vincorra, ele ficou mais engajado, né, e isso eu vejo muito, né, quando a gente propõe questões onde o nosso estudante se identifica, né, e foi o primeiro trabalho, assim, agora eu não me recordo, mas buscou isso, falou assim, não, qual que é a questão do contexto aqui? Acho que isso é extremamente importante e concluindo aqui a minha fala para meio que suscitar mesmo o debate, uma vez eu estava conversando com o professor Eliane, Eliane Sacco, sobre o que que é uma boa questão para esse investigativo, que foi uma questão, essa questão eu me fiz ao longo da minha pesquisa de doutorado para tentar estipular, o que que é uma boa questão? Como que eu posso, digamos assim, trabalhar com um futuro professor? Uma boa questão tem que ter esses, esses, esses elementos. é difícil a gente chegar nesse modelo, digamos assim, que talvez nem exista e nem tenha que existir, né, mas o que a gente na nossa conversa lá veio aqui até informal, que a gente chegou que é uma boa questão, é uma pergunta para a qual não existe uma resposta imediata, né, nós professores de biologia, a gente vê aí, né, o conceito de pesquisa é aquele assim, pesquisa sobre o sapo, que pesquisa que é? Você chega lá na internet, pega, tá tudo lá, grupo, anfibia, respiração cutânea, e o cara te reproduz uma informação, mas ele não produz. Então, eu acho que, me ensino por investigação, as questões têm que ser aquelas que fomentam produção, e eu acho que vocês trouxeram excelentes exemplos aqui, viu? tem três perguntas que foram postadas aqui no chat, que eu acho que são legais, e para a gente iniciar esse debate, depois vamos colocando mais à medida que a gente conseguir aqui esgotar os temas, tá? Vamos colocar as questões que foram postuladas. Bom, a Daniela perguntou, eu acho que foi para o trabalho do Elton, ela colocou assim, eu gostaria de saber se houve busca em adequar a BNCC e se houve algum estranhamento dos alunos em relação ao modelo de aula. Imagine que a aula de química idealizada pelos alunos não tem o mesmo padrão do trabalho realizado com investigação. Acho que foi para o Elton, não foi, Daniela? Confirma para mim aí. Ou uma questão para a gente discutir em geral. Ah, Daniela saiu. Não, ela está aqui, ué. Ah, não, legal. E aí, o Elton, começa comentando aí porque a questão foi inicialmente direcionada para você e depois a gente vai desmembrando essa discussão aqui até onde a gente dá conta. Então, a questão também é o NCDC, que obrigatoriamente para a gente que é professor tem que estar ali trabalhando o tempo todo. Ela é um peso até às vezes contrário, porque a gente trabalha um tema ou trabalha o tema água, viram outros temas ali, mas imagino que o trabalho não ficou pequeno. Então, foram aí mais ou menos três semanas trabalhando só essa questão da água. Isso deixamos claro para eles e trabalhamos aí dentro de água, questões ambientais e questões principalmente locais, que está aí na BNCC também, trazer esse contexto local para a vida do aluno. Então, tentamos fazer com que vários temas fossem trabalhados, ainda que não sejam temas estritamente curriculares. Mas isso foi trabalhado e eles perceberam os rios, testaram rios da região deles, testaram de onde vinha a água deles, fomos lá onde as bombas tiravam água, foi testados, eles tiveram mais contexto, foi algo bem maior, mas que realmente assim, não dá para se trabalhar dessa forma, ou pelo menos com trabalhos tão grandes, em todos os ícones, os itens que a gente tem na BNCC, porque você não consegue terminar o currículo. é uma questão que simplesmente não dá. Essa questão da BNCC, o que eu fico pensando é o seguinte, tem uma proposição bastante interessante ali em alguns pontos, falo mais do ensino de ciências naturais, que é a área que a gente está mais ligado, mas assim, o que eu vejo é que a cultura da escola também não acompanha aquelas coisas, porque olha para você, a gente não consegue cumprir o conteúdo, a gente tem, por exemplo, onde eu trabalho eu tenho duas aulas de biologia semanais, então às vezes para se fazer determinados modelos de discussão, não se adequa a esses tempos que a escola nos coloca, entendeu? Então, essas são questões assim, às vezes o currículo nos preconiza seguir uma determinada linha, mas a estrutura da escola também não permite muito que a gente faça aquilo, então a gente fica meio doida ali no meio do caminho, eu acho que essa questão que você colocou me levou a esse pensamento aqui, às vezes é complicado a gente adequar determinadas proposições que estão lá, a nossa... Vamos já apresentar. Oi? Gustavo. Pois não, Elton. É só para até falar um pouco do que você falou e complementar isso, eu peguei uma turma que não era, eu apliquei uma turma, não era uma turma boa, que se diz, tinha uma turma de alto desempenho, uma turma de baixo desempenho, com diversas pessoas de roça, e o resultado que isso me trouxe, o resultado foi fenomenal, em termos, mesmo do ensino, objetivo maior do ensino, não só da ciência, em termos de ensino, que a gente viu os alunos terem uma vida nova, eu tinha alunos, inclusive alunos com problemas, com deficiências, leves deficiências mentais, não posso falar de deficiência mental também, alunos especiais, mas eu tinha alunos com esses leves problemas, e esses alunos entraram, ficaram interessados, queriam participar, e isso no final, o retorno foi tão grande, que eu tenho absoluta certeza ali, que talvez deixar de aplicar outros pequenos conteúdos, seja um totalmente compensador, seja muito compensador em relação a isso. Você está sem áudio, Gustavo. Isso são as grafes do ensino remoto, né? Meu Deus. Vamos lá. Temos duas questões para o trabalho que foi apresentado pela professora Raquel. Eu vou ler as duas questões, Raquel, porque eu acho que em algum momento ela se relaciona, e você tenta organizar da forma que você preferir a sua resposta. Bom, a Larissa perguntou assim, Professor Raquel, quais foram as principais conclusões que os estudantes chegaram após a atividade em que se relacionou o maior consumo de bebida alcoólica com determinados grupos sociais? Boa essa questão, viu? A atividade do álcool, houve alguma resistência por parte dos responsáveis? E aí, Raquel, o que você conta para nós? Então, vamos lá. Essa questão do consumo da bebida em relação ao grupo social, essa discussão, ela veio a partir dos dados do LENAD. Então, eu apresentei os dados do LENAD, então a gente não tinha que questionar essa informação, a gente só tinha que avaliar. E os dados do LENAD mostravam que independente da classe social, o consumo de bebidas alcoólicas tinha mais ou menos o mesmo padrão, ou seja, ele iniciava por volta dos 12 anos de idade, então você tem um grande consumo de álcool a partir, por volta dos 12 anos até os 19, assim, elevado. Depois dos 19, 20, ele dá uma queda, mas mesmo assim ainda continua a alto. E independente da classe social, o padrão era o mesmo. Então, eu estava lidando com uma classe da rede privada, onde a questão do poder social deles é mais elevada, é uma classe de média a alta do município de contagem. Então, eles conseguiram perceber o seguinte, que ele ali, daquele local, ou o que fosse da periferia de contagem, eles tinham mais ou menos o mesmo padrão. E o que acontece? Não só a cerveja era a mais consumida, mas a cachaça, por causa do valor da cachaça. E aí, essa questão também suscitou muito o acesso. Apesar deles serem de menor, eles conseguem comprar. Então, eles têm essa... Então, assim, a discussão gerou muito em função desses dados. Então, foi uma discussão muito, muito rica e já complementando, que eu também já vou começar a falar da próxima, a questão de quando eu fui iniciar a atividade, já de cara muitos falaram assim, não, mas eu só bebo cerveja, eu só bebo cerveja, cerveja fraca. Então, assim, não tem problema com isso, porque cerveja é fraca. Então, a hora que a gente fez a atividade que comparava as doses, a quantidade de álcool presente em cada dose, nós discutimos, tá vendo? Não adianta você dizer que bebe só uma cerveja, você bebeu uma caixa de cerveja. Você tá bebendo, você tá ingerindo a mesma quantidade de álcool daquele indivíduo que bebeu, sei lá, uma garrafa de cachaça. Então, o que define isso não é se é cerveja, uísque, fulano de tal. O que define a quantidade de álcool presente naquela bebida e como ele vai ser absorvido e o quanto que você ingeriu. Então, a atividade, por fato de estar muito ligada à realidade deles, suscitou muita pergunta e um engajamento muito grande. Com relação à resistência pelos responsáveis, eu não tive grandes problemas com isso não. Porque, na verdade, a atividade, primeiro, eu não levava a bebida alcoólica, eu não falava, não incentivava o consumo, pelo contrário, a discussão, ela caminhava por outra direção. É a questão do entendimento da bebida alcoólica e o que ela vai causar. Então, o efeito social dela. Então, eu não tive uma resistência com relação isso não. Eu tive até relatos na época de alunos que disseram assim, professora, os meus pais viram a atividade e eles até discutiram comigo sobre isso. Então, assim, impactou muita gente. Então, assim, foi uma aceitação muito grande, muito grande mesmo. E a ideia não era dizer que a cerveja era boa, a cerveja era ruim, a ideia não era discutir isso, mas a conscientização por esse consumo. Então, a atividade, por exemplo, que falava sobre os mitos e as verdades, a gente falou muito sobre como eles participam muito de festas de 15 anos, eles estavam na segunda, mas os alunos que estão no ano, primeira série, é onde tem o maior número de festas de 15 anos e eles são convidados para essas festas. Então, o que eles fazem? O colega está lá, a família deixou e vai buscar depois. Ele exagera na bebida porque tem um regulamento que não pode, mas eles arrumam um jeitinho de beber e isso para eles não é problema. E aí, ele tem que melhorar porque o pai vai chegar. Aí, taca chocolate, joga água fria no rosto e a gente discutiu. Isso resolve mesmo? Não. Olha, o metabolismo do álcool informa que ele leva tantas horas para poder ser eliminado. Então, qualquer coisa que você faça, você não vai acelerar esse processo. Então, as discussões, elas foram muito ricas. Como eu disse, eles não deixaram de beber, não. mas pelo menos naquela circunstância, naquele momento, a hora que eles foram beber. Eu acho que tenho certeza que eles pensaram um pouquinho. Anos depois, eu encontrei alguns alunos dessa primeira turma que eu apliquei essa atividade. E eles brincaram que até hoje, de vez em quando, eles pensam na aula. legal demais, Raquel. Excelente. Gente, eu posso falar, vocês querem colocar alguma questão? Porque eu tenho as duas aqui que eu queria colocar. Então, vou lá. Larissa, a primeira é a que eu já havia adiantado. É o seguinte, eu não sei se você teve esse tipo de processo na sua pesquisa de entender por que que eles tiveram essa hipótese do não desenvolvimento de vida lá no terrário. Vocês chegaram a investigar isso? Na verdade, não. Como é uma atividade também que faz um tempo que foi aplicada, eu já não me recordo perfeitamente de quais foram as justificativas deles. Mas, eu me recordo que eles fizeram uma comparação do terrário com o jardim da escola. Então, acredito, por ser um ambiente fechado, de estar lacrado, eles acreditaram ali que não ia acontecer, que a planta não ia germinar, não sei exatamente por que, qual fator eles atribuíam a questão de estar fechado ou não, talvez a questão da circulação do ar, não sei. Mas, foi bem interessante. Você comenta a questão da mudança conceitual que isso permitiu. Eu acredito que por ser um fenômeno que eles puderam visualizar com muita facilidade, né, então, assim, eles falaram, não, não vai sobreviver. E aí, chegou na próxima semana que eles foram no laboratório e as sementes já tinham germinado. Então, acho que essa quebra de expectativas eu acredito que auxiliou muito na questão da mudança conceitual. Então, não foi necessário uma explanação muito grande sobre isso, até porque não é verdade pelo fato de ser muito visível, né, então, eles chegaram no laboratório e a primeira coisa que eles foram ver foi o terrário e viram que tinha vida e aí isso possibilitou a discussão sobre a vida no nosso planeta, né, como que, muito legal. É porque eu fiquei imaginando, assim, fazer uma comparação porque o planeta, na verdade, é um terrário só que está fechado em uma bolsa de ar, né, entendeu? Então, eu falei assim, puxa vida, né, como que seria talvez interessante se vocês conseguissem coletar esses dados, daria para fazer esse tipo de analogia, não sei, mas, assim, acho que não desabona em nada a sua pesquisa, foi uma curiosidade mesmo que tinha me dado, porque eu falei assim, puxa vida, que tipo de concepção que ele aplicou e chegou à formulação dessa hipótese, né? Uma outra coisa que eu achei interessante no seu trabalho foi, na primeira figura que você coloca, você tem lá diversos eventos, né, relacionados à água, mas na segunda você tem os eventos e interagimos com os outros, que o ciclo é essa, são essas transformações, né? Então, assim, na minha leitura aqui, como o trabalho estava em formato um resumo expandido, eu acho que se pegar a dissertação tem muito mais coisa, eu acho que o que eu vi um ganho ali é a capacidade do sujeito de perceber essas interconexões naquele fenômeno maior, achei super legal isso aí. Vocês têm outra questão? Porque eu tenho mais uma, gente, eu já falei que eu converso demais, se vocês deixarem eu vou falando, me interrompam aí. Então, vou fazer mais uma, então. Ô, Welto, sobre o seu trabalho, tem uma questão que me intrigou, porque quando eu estava lá estudando, fazendo meu doutorado e tal, eu trabalhei com pesquisa mais no campo da web, né? Trabalhando com pesquisas através de fontes de informação da web e como que poderia se transformar essa pesquisa escolar que eu chamei lá, que o professor só pede para o cara pegar um tema que chega aquele tanto de cópia, que todo mundo já deve ter passado por isso. Como se transformar aquilo numa questão que seja produtiva em termos cognitivos, né? que o cara tenha um trabalho cognitivo de elaboração, que ele consiga desenvolver algumas habilidades como análise e coisa e tal. E, ao longo desse processo de desenvolvimento desse modelo que eu acabei desenvolvendo lá, eu vi que a gente tinha uma dificuldade muito grande com relação a estruturar a pesquisa. O que eu estou chamando de estruturar? o que o professor fornece para o estudante ao longo do processo investigativo? E aí você vai ter diversos níveis de estruturação. Níveis pouco estruturados, onde o professor chega lá no máximo com a questão e deixa os métodos, análise, conclusão, tudo para o estudante. Métodos um pouco mais estruturados, o professor já chega com os métodos, deixa só análise, conclusão, e aí por aí vai. Tem alguns autores que fazem essa escala. Eu usei um bem antigo até, um autor chamado Jeron, acho que de 74, e tem outros mais atuais que fazem isso. Agora a minha memória aqui não vai me permitir. Mas qual que é a minha questão sobre o seu trabalho? Porque pela sua descrição, pela sua apresentação e pelo texto, você trabalhou com um nível de estruturação baixo no meu modo de entender. E eu fiquei assim, curioso, porque eu falei assim, cara, eu quando pego os meus estudantes de ensino médio, essa é a maior dificuldade que eles têm. Porque o nível de estruturação baixo na atividade investigativa, ele exige uma autonomia grande do sujeito, do estudante. E na maioria, isso pela minha experiência, o estudante tem muita dificuldade com isso. Porque eles querem que a gente entregue para eles. Isso vem lá da trajetória, da histórica transmissível, da formação dele. E aí, como é que você gerenciou isso, cara? Porque um estudante optou por fazer uma coisa, outra optou por fazer outra. Achei isso legal demais. Aí eu quero aprender com você. Como é que você fez isso? Entendeu? Então, quando eu comecei o trabalho, eu mesmo fiquei também assustado em fazer como que vai terminar isso, como que eu vou fazer um trabalho que eu sei como que eu vou começar ele, que eu vou apresentar um tema, apresentar o tema água, num contexto local ali, dar uma problematizada, mas eu realmente não sabia como que ele terminaria. E aí, quando eu ouvi essa questão da gente delinear muito o que o aluno faz, eu me lembrei até da questão da alfabetização científica. Na alfabetização científica, o letramento científico, a gente tenta adicionar no aluno é uma cultura que ele não tem, que não é que ele não tem, é uma cultura que nele é reduzida. Então, ele tem outras culturas diversas aí na vida dele, mas a cultura científica, infelizmente, ele, no geral, é limitado. E aí, pensando nisso, pensando que o aluno já tem, pensando que ele já carrega por si, nessa realidade diversa, que meus alunos lá, inclusive, tinham, eu pensei por que não aproveitar o que o aluno tem ao máximo possível, permitir que esse aluno ele faça realmente ciência. A gente gosta de focar que o objetivo do ensino por investigação não é fazer cientistas para o futuro, não é que eu quero que os meus alunos virem cientistas, mas que eles realmente adicionem nessa cultura científica, quem assistiu a professora Lucelena hoje, viu que ela ainda falou, que a nossa sociedade é pouco, a ciência não está na sociedade, a sociedade tem aí os cientistas, tem sim, mas a gente não tem as pessoas tomando decisões baseadas em conceitos científicos, baseadas em análise científica. então eu falei assim, eu vou pegar e vou fazer com que eles façam isso, porque eu acho que para fazer esse trabalho, o mais interessante é que eles mesmo tomem seus caminhos, ainda que erre, ainda que eu chegue no meio do caminho aqui, eu não sei se eu não consigo continuar, eu falo que não deu, vai ter que ser assim, assim, eu tenho que traçar um caminho, mas ainda bem conduzindo da forma uma forma bastante assim, a gente tem que ficar muito em cima mesmo e eu busquei assim, a opinião de todos para fazer cada etapa, então todo mundo falava e eu conseguia retirar algumas coisas, eu até lá na apresentação mostrei lá que por exemplo a elaboração do problema eu seguia uma metodologia do Arango, Chaves e FaceVide que eles tem uma metodologia que se baseia assim, a sua questão científica ela tem que ser testável, ela tem que ser uma comparação, então ela dá uns parâmetros que ajudam bastante a fluir, então para começar ali, que eu acho que é uma das partes mais difíceis que é a elaboração desse problema, e aí realmente assim, foi uma coisa mesmo de coragem mesmo, tá, esse total em liberdade, mas eu tentei o máximo possível realmente permitir que eles tomassem, trilhassem seus próprios caminhos justamente para ter esse retorno, ao final, inclusive, estou me alongando muito aqui, mas ao final inclusive eu achei bacana que na avaliação que eu falei que os alunos mesmos fizeram, teve muitos alunos que eles falaram, a gente achou que a gente não conseguia, a gente pensou que a gente nunca conseguia, a gente, nossa gente, a gente vai fazer, a gente vai testar a água, a gente vai testar como a gente vai fazer, a gente não vai conseguir e ao final agora a gente conseguiu, a gente fez, a gente fez relatório, a gente apresentou para a escola, então foi uma coisa realmente libertadora, acredito que é compensador para a gente e aqueles alunos ali, eles vão carregar aquilo ali, como mudança mesmo de paradigmas para a vida deles. Legal demais, só dando um complemento a essa questão ali, não vou me delongar, tem um livro que eu gosto muito que trata sobre essas questões de estruturação, assim, a gente tem que extrair isso dele lá, que é o Ciência em Ação, lá do Bruno Nator, porque ele trabalha muito com a questão de que a ciência é uma caixa preta, você entrega o que resultou dela, nós professores, na maioria das vezes, mas a gente não mostra lá dentro o que aconteceu para que resultasse naquilo e talvez a gente tenha que voltar mais nesses processos, que eu acho que os trabalhos que foram apresentados aqui ilustraram isso de uma forma muito boa, entendeu? É voltar nesses processos mesmo, de pensar, de ir lá, de fazer, e volta, e discute, e analisa, entendeu? Que é o que a gente, os cientistas fazem, né? Então não é, eu achei ótimo a sua fala, a gente não quer formar um aluno que seja um cientista, sei que foi um cientista excelente, mas o objetivo final não é esse, né? A gente quer desenvolver habilidades que ele possa aplicar nas diversas áreas da vida dele e nas quais o pensamento científico ele é extremamente interessante para que ele faça essas análises, tome boas decisões, sei lá em qual setor da vida dele, né? Sim, eu achei legal demais. Pessoal, é importante também a gente pensar que a gente fala muito que nós temos que mudar a nossa prática e tudo, mas os alunos também precisam mudar as práticas deles, né? Porque eles estão tão, como já foi dito várias vezes, estão tão acostumados a receber de uma forma que quando a gente propõe um estudo diferente do, vamos dizer assim, do tradicional, do que eles estão habituados, existe o estranhamento, existe um certo distanciamento inicial, natural, né? E aí depois eles vão se soltando, então à medida que cada vez mais professores vão se aventurando nessa nova maneira de trabalhar, eles vão se familiarizando cada vez mais e essa abertura vai se dando cada vez mais fácil, até que o processo se torne natural. Então, de uma certa maneira, eu acho que nós, enquanto professores, temos mais um desafio, que é contaminar outros colegas com essas mesmas práticas, porque só você faz ou você é o diferente e pode ser um diferente para o bom, mas pode ser um diferente para o mal, né? Como você mesmo falou, Gustavo, que horas você vai dar aula? Né? Então, assim, e tem outros que acham o máximo e tem outros que enxergam que você não está dando aula. Então, quanto mais a gente conseguir contaminar outros colegas, uma contaminação boa que eu quero dizer, né? Com essa prática, a aceitação vai aumentando, a familiaridade vai aumentando e naturalmente eu acho que a coisa vai caminhando. E eu falo que a gente também tem uma faca e o queijo na mão que se a gente consegue mudar lá de baixo e vir crescendo, o lá de baixo é com os pequenos mesmo, porque eles já têm um ensino mais voltado para isso, para esse processo argumentativo, de construção colaborativa, né? De um processo investigativo e isso se perde no meio. Então, você vê ali até mais ou menos, acho que eu vou arriscar entre terceiro e quarto ano, talvez, essa característica muito latente e depois ela vai se perdendo. Quando chega no ensino médio, conteúdo, 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 conteúdo e o vestibular está aí. Então, assim, não vamos deixar perder e nós que estamos, pelo menos eu falo nós para me incluir, né? Eu que estou na ponta, estou lá no final do ensino médio, tentar voltar com essa rotina. Então, acho que a gente também tem esse desafio de desafiar os colegas e desafiar os alunos para começar a enxergar o ensino de forma diferente, para a gente não lutar contra a Mara. Posso complementar só o que a Raquel falou bem rapidinho? Por favor, Claudia, vai lá. Então, ela falando aí da gente ter que mudar, né? A turma que eu apliquei, eu era professora de matemática e eu apliquei uma sequência de ciências, né? Então, assim, eles não queriam aula de matemática, mas eles queriam ciências, porque era legal, né? Eles participavam, então eles falavam, professora, vamos para ciências, hoje é ciências ou matemática. E a outra turma de nono ano que eu não apliquei, eles queriam que eu parasse a minha aula para também aplicar a mesma sequência. Então, depois que eu terminei o produto, eu tive que aplicar na outra turma porque eles queriam aquela aula que a turma, a outra turma, tinha tido. Então, assim, essa mudança mesmo da metodologia, de comportamento do professor, eu achei, assim, bem significativo que eu até mudei a minha aula de matemática. Eu falei, acho que eu vou ter que mudar porque vocês gostaram mais da ciências, quer dizer que a matemática precisa mudar também, né? Foi bem interessante. Não, excelente, Claudio. Excelente reflexão. Minha esposa é professora de matemática, eu converso muito isso com ela, entendeu? Aí ela fala, mas na aula de ciências é mais fácil. Eu falo, bom, a gente tem que transformar as coisas, né? Para que elas fiquem mais fáceis, engajem mais as pessoas. Acho que a gente falou algumas vezes aqui, né? Engajamento, né? E, assim, o que eu acho que já buscando uma conclusão aqui, conclusão é difícil, né? Mas, digamos assim, uma amarração, o que eu acho que a professora tratou na sua conferência antes da gente entrar aqui para a sala, da gente levar essa ciência também mais acessível, né? Ela até citou lá o Átila e coisa e tal. Eu acho que esse tipo de experiência que foram, as experiências que foram relatadas aqui, elas contribuem enormemente com isso, entendeu? Porque, às vezes, os estudantes têm uma dificuldade, assim, falando da minha experiência, tá, gente? a dificuldade de entender os processos de geração de conhecimento científico, entendeu? Eles acham que é mágica mesmo. Depois vocês perguntam para os seus estudantes, eles acham que o cientista é um cara ali que recebe uma mensagem, sabe-se lá, da onde, e coisa e tal, que se não tiverem essa concepção propriamente dita, talvez terão umas mais próximas lá. E eles acham que é um negócio que é um mundo inacessível, sendo que não é assim, né? Vocês mostraram para a gente hoje que não é, né? São práticas simples, excelentes em termos de desenvolvimento de habilidades cognitivas do sujeito, interdisciplinaridade com diversos aspectos dos conteúdos escolares. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa que a gente talvez tenha que, usando as palavras da Raquel, é contaminar os nossos colegas mesmo, né? Se bem que contaminar não está um termo muito bem-vindo no momento, né? Mas, eu acho que é isso, entendeu? Mostrar que dá para fazer e obter resultados, assim, que nos engajem também na escola, né? Que nós, professores, precisamos estar engajados na escola também, né? Eu acho que o ponto é esse aí. Agradeço muito. Gustavo. Oi, Niko. Eu queria só dar uma palavrinha, né? Ah, joia demais. Porque eu sempre fico muito encantada com os trabalhos que os professores fazem nas escolas. É muito importante esse tipo de evento para a gente conhecer, né? O que os nossos excelentes professores fazem nas escolas. E eu sempre falo com meus alunos da licenciatura e da pós-graduação também que a gente das ciências tem a faca e o queijo na mão, né? Para promover essa alfabetização científica e também para trazer esses estudantes mais próximos dessa discussão importante, né? Que eles acreditem aí na importância da ciência, né? Então, como a Lúcia disse hoje apresentou os exemplos que ela apresentou das fake news, né? E dos posicionamentos de pessoas políticas importantes nesse cenário atual tudo contra, né? O conhecimento científico isso destaca ainda mais a importância desses trabalhos que vocês estão apresentando aqui, né? Então, eu falo que todos eles têm essa esse foco social muito importante, né? Então, eu fico muito feliz de nesse Enesi a gente conseguir mostrar isso socializar né? para os alunos tanto os da graduação eu acho que é muito importante para os alunos da graduação presenciar essas experiências e ver que é possível tanto na escola pública quanto na privada é difícil fazer às vezes tem resistência dos colegas dos pais da direção mas que tem gente fazendo né? Tem gente fazendo tem muita gente fazendo então é só uma palavrinha assim para parabenizar todos e destacar a importância de que esses trabalhos continuem sendo feitos né? Não excelente e eu acrescento não é só gente fazendo não gente fazendo e bem feito e dando resultado né? Isso quer dizer a gente tem que mostrar a escola no Brasil né? seja em qual nível for ela já é achincalhada entendeu? Mas quando a gente vem para o evento e vê trabalhos desse nível dessa qualidade com esse tipo de resultado e com discussões eu acho que desse nível realmente a gente fica mais motivado para seguir né? Isso Excelente obrigado se não houver mais questões nosso tempo já já está estourado se ninguém quiser colocar mais alguma coisa eu acho que nós conseguimos fazer aqui uma discussão muito animadora eu fiquei animado e aprendi assim muito com todos os trabalhos aqui apresentados sabe? foi uma honra para mim mediar essa mesa né? eu acho que é sempre muito legal quando a gente tem esse tipo de oportunidade de compartilhar com colegas compartilha as nossas angústias também né? e ver que tem colegas com trabalhos excelentes eu aprendi assim sou trabalho de água né? que acho que foi majoritariamente aqui o tema da nossa roda de discussão acho que eu já abri o meu olhar para novas possibilidades no meu contexto enquanto professor lá de educação básica também né? então fiquei muito feliz e agradeço a todos viu? foi excelente então valeu pessoal muito obrigado um abraço a todos e continua acompanhando o evento que está top muito obrigada valeu gente prazer viu?